Olá pessoal, é mais um dia, vamos dar uma volta aqui, isso aqui é terra, vamos dar mais uma volta do que a gente conhece da cidade aqui, estou na avenida Tiradentes, que é onde eu pernoitei, e vejam, uma pirambeira lá para baixo, do lado de cá outra pirambeira. Mas vamos lá, eu vou no parquinho municipal, vamos lá. Inésio Poliesportivo Professor Levindo Furquim Lamba, eu sei que na sequência tem o campo de futebol aí. O parquinho municipal como fala, banquinho de praça, ainda vou comprar um, vou comprar dois, vamos maninho, vamos comprar dois. Um com pizza do tio Zé e Joaninha Buscador, numerologia e constelação. A gente coloca lá na porta da sua casa na Ilha Cumprida. Parque de Lazer Matinha Municipal Mirante Chico Mendes, Prefeitura Municipal de Cambuí, 1996. Vamos lá. Agora é sempre um leão né, agora é perguntar para os vizinhos se todo mundo bebe essa água aqui ó. Mais uma nascente. Entupida, mal cuidada né, uma pena. A água está indo por cima, por baixo. Uns lixinhos. Um laguinho. Eu ia perguntar, estava me perguntando onde é o parque, toda cidade tem um parquinho, uma vegetação, um lugar né. Aqui pelo jeito então é o portão principal, vamos ver o que diz aqui. Matinha Municipal, das 8h às 16h. Passa um riozinho aqui, está limpinho. Alguma nascente por aqui. Ainda que preservaram mais um parque bem fechado, hoje está bem nublado, bem escuro. Lá vai o Sabiá, o Sabiá está cantando. Eu já vi uns Bentivi também. Essa aí a volta que dá. Impressante ficou uma escada. Matinha. Diferente essa planta. Cipós. Galhos. É isso. Lugar para passear em Cambuí. A Matinha Municipal. A Matinha Municipal. Bem preservada. Bem densa. Bonita. E fria. Ainda bem que eu peguei um puloverzinho de tiozinho. Passa um riozinho. Um fiapo de água limpinha. Deve ser de alguma nascente que tem para o lado de cá. É. Bastante água. E a preservem que ela não seque. Aqui deve ser a administração. Será que essa casa é fora do parque? Puxa, essa é fora do parque. Que casa bem localizada. Olha. E é esse o parque. Gostoso para fazer uma caminhada. Fim de tarde. De manhã. E vamos. Aqui tem mais um portão. E aqui desce o riozinho aqui. Abençoado. Olha. A água já teve enxurrada que veio até aqui em cima. Parece incrível, né? Mas acho que é lá que desce de lá. Isso aqui é uma sujeirinha. Desbarrancou aqui. Mas represou. E quando a gente olha aqui parece que está limpo. Tem plástico, né? Essas coisas. Então vamos para o outro. Outra fonte. Outra fonte. Vem a link. A pista de skate. O campo de futebol gramado. Um brinquedo para as crianças. Vem ser nos outros lados da cidade. O que tem aqui para trás. O que tem aqui para trás. a terra, né? A ver se está brotando agora. Está bonito. Olha. E aqui é uma vista do campo. Tem alguma construção lá em cima que eu não sei o que é. aqui. Desci o morro. Subi o morro. Saí aqui num bairro. Já de classe média alta. Aí aqui em cima tem uma igreja. ali que eu tinha visto a Nossa Senhora Aparecida. Uma praça. Um lugar bem alto. Tem lugar mais alto que onde estão as torres. E aqui embaixo pelo jeito saindo um condomínio. E aqui uma placinha. Não sei o que tem lá. Deve ser alguma unidade de algo. Vamos lá ver. É uma UBS. UBS que faz parte do sistema SUS. Que só o Brasil tem. É um grande aliado do povo, né? E aqui tem uma vista boa da cidade. Vai ver. A torrinha lá atrás. Onde eu estou. Tem um bezerro olhando para mim lá. E aqui um apartamento. Então fica naquele ponto. Como nas outras cidades. Cidades pequenas, né? Tem dentro do perímetro urbano. Ainda tem pasto. E a cidade vai invadindo. Eles vão loteando alguns desses pastos. Dessas fazendas. Interessante. Aquela lá embaixo. Foi onde eu fui, né? Matinha municipal. E aqui tem água. Vamos ver o que vem lá para frente. Uma bela paineira aqui. Perdida e preservada aqui em meio a ela. Tão pegando aí, ó. Lá era um pasto e virou um condomínio. Então pelo que eu estou entendendo. Estão fazendo as avenidas no meio do pasto. E virando lotes. Tá vendo? Dá para ver? E a bela imagem da serra lá embaixo. Aqui pelo que eu estou vendo. É o único lugar plano da cidade. E tem alguma coisa aí na frente. Vamos ver o que é. Parece que é uma autoescola. Vamos ver o que é aí. É uma escola. E o pessoal está saindo agora. Eu vi carros e tal. Sistema UNIP. Pertence à Universidade Paulista. A faculdade à distância e o colégio. Acho que é o ensino médio, né? Olá pessoal. Então vou encerrar o vídeo de hoje. Aqui nesse lugar. Talvez esteja muito urbano, né? Eu já expliquei que meus... Para fazer... É... Pernoite selvagem. Que é white. Como os caras falam em inglês. Mas eu prefiro falar... Camping selvagem. Pernoite selvagem. Como eu viajo sozinho. Ficar no meio do mato. Sem internet. Sem nada. É meio... Difícil para mim, né? E aqui é o lugar onde eu encostei. Essa casa aqui em frente. O Jorge. Me cedeu energia. Me cedeu wi-fi. E aqui tem a... A biquinha maravilhosa. Água à vontade. Dá para tomar banho. Dá para lavar o carro. Dá para dar vacância de água. Os vizinhos consomem. Dizem que é potável. E... É isso. Para quem chegou agora. Meu nome é João Pedro Marquina. Joaninha Buscador. Minha proposta é essa. Mostrar meu dia a dia. Os lugares por onde viajo. Por onde eu ando. E se você gosta dessa proposta. Mostra também eventualmente alguma coisa de espiritualidade. Faça numerologia. Faça constelação familiar também. Sou facilitador da constelação. E se você gosta dessa proposta. Não é inscrito. Se inscreva. Dê um joinha. Comente. Acione o sininho. Compartilhe. Vem e vem comigo. Eu sou vida.